Começando. Estamos já? Sim, olá, boa noite a todos. Hoje a gente conta com a presença de Pedro Henrique Afonso, que é psicanalista, membro de Apola, e ele vai apresentar para a gente hoje o tema do mestrado dele, que é os mergulhos do Nau Borromiano, tá? Pedro, com a palavra. Boa noite, Flávia, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade dada a estar aqui na Apola Brasília, em especial a Flávia, de poder expor aqui os resultados da minha investigação, psicanálise acerca da topologia do Nau Borromiano. Então, trata-se de uma investigação que eu iniciei, na verdade, já há praticamente uma década, que vem sendo constantemente reformulada. Portanto, precede muito a minha aderência à proposta da Apola, a qual me tornei membro somente no final do ano passado. Acho que está dando um retorno do microfone de alguém. Bom, devo dizer também que minha opção pela Apola se deve justamente por acreditar que se trata de uma instituição psicanalítica, talvez a única atualmente, que esse tipo de trabalho possa, de fato, ser acolhido como tal. Uma investigação que deva mostrar a sua consistência, independente da autoridade ou experiência clínica do seu propositor. Não se trata, portanto, então, de verificar sua eficácia como um instrumento didático pedagógico, de transmissão de um saber fazer intuitivo e particular, mas sim da sustentação de hipóteses cuja validade deve ser inferida das proposições que articula. Essa distinção entre transmissão e investigação, tal como proposta pela Flávia Dutra, na sua segunda apresentação de investigação aqui desse ano na Apola Brasília, me parece crucial, especialmente por não estar explicitamente articulado por Lacan. Creio que, embora a primazia da teoria em relação à mera experiência seja algo reiterado por Lacan ao pretender abordar o problema da transmissibilidade de psicanálise pela via da formalização do matema, em detrimento da análise didática, isso não impediu que se fizesse uma leitura equivocada quanto aos princípios da transmissibilidade. O equívoco estaria em conceber que se trata da transmissão de um conhecimento calcado na experiência, como se a teoria estivesse sempre atrasada em relação ao saber fazer clínico, o qual nunca seria plenamente bem elaborado, permanecendo como enigma para o próprio psicanalista, como se faltassem palavras para poder transmitir o saber que se possui intuitivamente. Então, a diferenciação entre transmissão e investigação e a escolha pelo segundo termo poderia resgatar a dimensão de um saber que só existe quanto articulado, retirando-o do campo do inefável, do intuitivo, da experiência singular. Então, sustentar um laço social entre analistas que se dê em torno da investigação significa desbancar os argumentos obscurantistas, os argumentos de autoridade, os argumentos que apelam para uma irracionalidade, o que é muito diferente da reforma na razão introduzida pela psicanálise a partir da invenção do inconsciente. Então, eu vou iniciar aqui com uma apresentação de slides, só um minutinho. Passar aqui. Pronto. Então, eu vou começar, na verdade, minha apresentação, de trazer, de fato, os desenvolvimentos topológicos, fazendo um pouco uma retrospectiva, uma fundamentação do porquê a topologia, qual a sua relevância é para a psicanálise, tentando abordar alguns equívocos que se propõe em relação à topologia do Nabor-Romeano, para depois, então, entrar, de fato, em alguns desenvolvimentos topológicos que eu proponho. Eu inicio, então, com uma citação do Lacan, que é essa que está aí. Ele diz o seguinte, é um trecho do texto Observação sobre o relatório de Daniel Lagache, Psicanálise da Estrutura da Personalidade, que está nos escritos, na página 655. Ela diz o seguinte, ora, a estrutura não é a forma como insistimos num outro contexto, e a questão é justamente abrir o pensamento para uma topologia exigida pela simples estrutura. O modo da estrutura que, por ser terceiro, não deve ser excluído, ou seja, os efeitos que a combinatória pura e simples ou significante determinam na realidade que se produz. Pois é, é ou não o estruturalismo aquilo que nos permite situar nossa experiência como campo em que isso fala. Em caso afirmativo, a distância da experiência da estrutura desaparece, já que opera nela não como um modelo teórico, mas como a máquina original que nela põe sendo sujeito. Então, ao dizer que a estrutura opera na experiência ou na realidade, como a máquina original que nela põe sendo sujeito, Lagache destaca a dimensão performativa ou criacionista atribuída pelo psicanalista ou significante, ultrapassada o dicotomia entre teoria e prática ou experiência. Lagache, num certo sentido, ele parece reivindicar para a psicanálise um estatuto similar ao que ele definiu previamente se é a concepção antiga de teoria, concepção grega, as palavras dele são um trecho que eu retiro do seminário 8, sobre a transferência na segunda edição de 2010, a página 105, 106, ele diz o seguinte, não é a abstração da praxis, nem sua referência geral, nem o modelo daquilo que seria a sua aplicação. em seu surgimento, ela é a própria praxis. Acho que traz um pouco esse mesmo sentido. Então, trouxe aqui mais outras duas citações de Lacan para pensar qual que é o estatuto da topologia para ele. Ele diz o seguinte, no seminário 13, objeto da psicanálise, na lição de 30 de março de 66, que isso daqui eu tiro do texto do Stafer lá, uma tradução minha, diz o seguinte, qual a relação dessa estrutura com o campo de nossa experiência? Ele está falando das estruturas topológicas. Alguém me perguntou recentemente se eram modelos matemáticos ou mesmo metáforas. Achei que poderei responder a ele que as coisas em meu pensamento foram mais longe, que as estruturas em questão têm o direito de serem consideradas da ordem de um hipocêmenon, de um suporte, de uma substância do que constitui nosso campo. Lacan, ele usa esse mesmo termo para falar do sujeito, o hipocêmenon, uma substância que é suposto. Uma outra citação que eu trago também já um pouco mais tardia, de Lacan, do texto aturdito, a conferência de 72, que está nos outros escritos, página 485, ele diz bem diretamente o seguinte, a topologia não foi feita para nos guiar na estrutura, ela é a estrutura como retroação da ordem de cadeia em que consiste a linguagem. A topologia não é, portanto, um modelo, ela é a estrutura. Ela funda um tipo de experiência e não a traduz, ou seja, não se supõe a elaboração da experiência em teoria, mas parte do fato de que a prática clínica se funda por proposições. A estrutura, devemos lembrar, é caracterizada por Lacan pela covariança entre seus termos, ou seja, um elemento só pode ser compreendido em relação aos demais elementos que compõem a bateria significante. Pois se um termo é introduzido ou retirado, essa ação rearticula as relações entre os demais elementos. O significante não significa nada sozinho, ele inclusive é diferente de si mesmo, não tem identidade. A dimensão sincrônica da estrutura se refere à ação retroativa da linguagem, também conhecida como aprecu ou aposteriore, que tem como efeito a ressignificação, subvertendo a ordem cronológica e impossibilitando a ideia mesmo de uma origem anterior ao seu advento, que leva a Lacan a dizer que não há realidade pré-discursiva. Seguindo adiante, falar um pouco das relações entre topologia e clínica. Eu trago para esse momento o final da aula de Lacan do Seminário 11, de 26 de fevereiro de 64, a sessão de perguntas. Mas isso não consta na versão do Staffer Lá, isso está no Seminário Oficial editado pela Zahar. O François Wall, que inclusive, se não me engano, foi editor de Lacan, ele faz a pergunta seguinte, né? Quando o senhor fala do sujeito do real, somos tentados, à primeira vista, a considerar os termos em si mesmos, mas pouco a pouco nos damos conta de que eles devem ser tomados em sua relação e que tem uma definição topológica. O sujeito e o real devem ser situados de um lado e do outro da esquina. A resistência da fantasia. O real é, de algum modo, uma experiência da resistência. Isso é o comentário do François Wall. Lacan responde assim, é como isto que meu discurso se fia. Cada termo só se sustenta por sua relação topológica com os outros. E o sujeito do código cai na mesma coisa. O François Wall continua, então a topologia para o senhor é um método de descoberta ou de exposição. O Lacan responde é o referenciamento da topologia própria à nossa experiência de analista e pode ser retomada depois na perspectiva metafísica. Esse primeiro trecho que eu destaco, ele se refere, na verdade, a uma questão paralela às relações entre a topologia clínica, mas que me parece também crucial para essa exposição, pois indica que o próprio Lacan reconhece explicitamente o seu discurso enquanto veiculo o seu ensino, deve ser compreendido a partir dos mesmos pressupostos em que se sustenta a prática clínica por ele preconizada. Cada termo só se sustenta por sua relação topológica com os outros. Portanto, real, simbólico, imaginário, gozo, sintoma, etc., não são conceitos ou operadores compreensíveis em si mesmos. Estão sujeitos às variações, às transformações que ocorrem no percurso do seu ensino e devem ser abordados por suas relações topológicas. É justamente isso que minha investigação visa abordar. Já o segundo trecho, que se refere diretamente à relação topologia clínica, tem uma questão que o termo utilizado na tradução de reperragem, referenciamento, deixa a resposta de Lacan vaga, meio compreensível. Eu encontrei um artigo que é de longo e da agora, intitulado A Vizinhança e o Matema dos Quatro Discursos, está na revista Céfalos, volume 11, de 2011, que eles sugerem o termo de demarcação como tradução, o que resulta, ainda segundo eles, que Lacan responde que ele usa a topologia como uma demarcação da própria experiência, ou seja, é a topologia que demarca a experiência e não a experiência que demarca a topologia. E é uma forma de pensar essa tradução, uma interpretação que me parece muito condizente. Então, seguindo adiante, ainda acerca das relações da topologia clínica, eu trago um outro trecho, uma citação de Lacan, que é do Seminário 16, de 14 de maio de 1969, está na página no 300 do Seminário, versão oficial do Tampicato Lázaro aqui no Brasil, lá que eu diz o seguinte, em psicanálise, quando se trata do sujeito, é sempre essencial retomar a questão da estrutura. É essa retomada que constitui o verdadeiro progresso. É só ela que pode fazer progredir o que é impropriamente chamado de clínica. Espero que ninguém se engane com isso. Se da última vez vocês puderam ter um certo prazer ao ouvir meu discurso, esclarecer-se no final pela evocação de um caso, não é especificamente o fato de um caso ter sido evocado e constitui o caráter clínico do que se enuncia no nível deste ensino. Então, essa explanação de Lacan é de absoluta relevância, especialmente o que a gente vai ver em relação ao noborromeano, porque há um certo consenso entre os psicanalistas lacanianos de que o noborromeano constitui um novo paradigma de abordagem da psicose pelo uso que Lacan fez dele no Seminário 23, o último do caso em que ele aborda o James Joyce, escritor irlandês. Não quero menosprezar o que Lacan desenvolveu acerca de Joyce, pois entendo que haja, sim, uma certa relevância desse pequeno capítulo do que seria, entre aspas, esse último Lacan, mas me parece extremamente superestimada a ideia de Joyce como paradigma desse período mediante tudo que o Lacan desenvolveu ao longo de mais de sete anos, desde 72 até 79, acerca da topologia do noborromeano e suas variações. A gente vai abordar um pouco isso mais adiante. Então, saber se a topologia é mesmo necessária para os psicanalistas. O próprio Lacan coloca essa questão. Eu sou do Seminário 13, lição de 8 de junho de 66, ele pergunta. É verdadeiramente necessário aprender topologia para ser psicanalista? A topologia não é algo que se deva aprender adicionalmente, como se a formação do psicanalista consistisse em saber com que cor se maquiar. Não há que se perguntar se ele deveria ou não aprender algo sobre topologia. O rótulo abreviado direi impreciso, ao qual designo o pouco que trago aqui. É que a topologia é o estofo, o estofo mesmo sobre o qual ele talha, saiba ele ou não. Então, também faz, acho que necessário, uma reflexão um pouco sobre essa passagem. Principalmente o que ele diz no final, se o analista operar com a topologia, que ele saiba ou não, que uma primeira abordagem aparentemente pode ter dois sentidos. O primeiro de que não seria, então, necessário estudar topologia, já que saber ou não saber é indiferente, pois o psicanalista atuaria intuitivamente na estrutura topológica do sujeito. E uma segunda interpretação que me parece mais adequada seria de tomar, então, essa fala como uma provocação de Lacan, que quer dizer não que a atuação do psicanalista independe da concepção topológica que ele possa ter, mas justamente o oposto, que o psicanalista que não estuda topologia tem também uma concepção topológica, mesmo sem o saber, que é, em geral, uma concepção da esfera concêntrica de um sujeito tomado como indivíduo, encarcerado no interior do seu corpo biológico. Então, seguindo ainda nesse mesmo tópico, trago uma outra citação, agora no cenário 16, na página 112, que acho que esclarece um pouco o sentido dessa última citação dele que ele traz. Acredito o seguinte, a função do gozo é essencialmente uma relação com o corpo, mas essa relação não é qualquer uma. Baseia-se numa exclusão, que é, ao mesmo tempo, uma inclusão. Daí nosso esforço em prol de uma topologia que corrija os enunciados aceitos até hoje na psicanálise. Não recordarei todos eles, mas está claro que só falamos disso em todas as etapas. Formação do não eu por rejeição, função do que é chamado de incorporação, que se traduz para introjeção, como se se tratasse de uma relação do interior com o exterior, e não de uma topologia muito mais complexa. Tal como se exprimiu até aqui, em suma, ideologia analítica é de uma inabilidade notável que se explica pela não construção de uma topologia adequada. Então, ele está criticando, provocando os psicanalistas por não se envolverem nessa forma de pensar a topologia, de pensar a estrutura, de pensar as relações que se dão de forma especializada. Então, vê como a topologia de Lacan, para Lacan, é inextricável da clínica, sendo, portanto, imprescindível seu estudo, sua abordagem. Então, por falar do que ele chama da inabilidade notável da ideologia analítica, vamos abordar um pouco agora também um equívoco generalizado acerca do Estatuto da Topologia do Nabor-Romeano, que foi amplamente disseminado pela tradição milheriana, que se propõe a lucidar a verdade última do derradeiro ensino lacaniano, sem, no entanto, de fato, abordar mais antigamente os desenvolvimentos topológicos. Então, o que seria essa clínica borromeana de Millet? Millet, ele diz, trago uma citação direta dele, que está numa intervenção que ele faz, num texto titulado Intervenção, no livro A Psicose Ordinária Convenção de Antibis, pela Escriptum, de 2012, página 331. Diz o seguinte, O corpo, como carne, substância gozante, encontra-se afetado pela linguagem e é, com isso, esvaziado de libido. A libido precisa ser localizada, senão ela se desloca a deriva. Escapamos aí da clivagem que separa de um lado as perturbações da linguagem e do outro as perturbações do corpo. Essa tese é a própria base da clínica borromeana. Isso nas palavras de Millet. Haveria, então, conforme podemos entender esse trecho, um corpo tomado como carne, em um estado anterior se encontra com a linguagem pleno de libido, a qual, pela incidência da linguagem sobre o corpo, passa a ser localizada nas zonas erógenas. Essa tese seria, para Millet, a própria base da clínica borromeana. A ideia de um corpo e de uma libido anterior à linguagem é avesso a toda a elaboração de lacas acerca do significante como causa do gozo. Não haveria um universo pré-discursivo, pois, tomando a dimensão sincrônica da estrutura da cadeia significante, ou seja, a situação retroativa, não há origem anterior à linguagem, ao menos no que interessa à psicanálise. Essa clínica borromeana de Millet aparentemente não tem nada a ver com a topologia dos nós envolvida por Lacan, parecendo ser nada a mais que um significante colhido por Millet do ensino de Lacan para fazer passar suas próprias convicções sob a autoria e a legitimidade do seu sogro. Mas vamos adiante usando alguns outros argumentos de Millet e de alguns millerianos. Então, o Millet propõe a distinção de duas clínicas que terão sido desenvolvidas por Lacan, segundo ele. A primeira clínica seria estrutural, categorial, descontinuista, chamada clínica da substituição, na qual a falta é positivada como um elemento da estrutura e cujo protótipo é metáfora paterna. A segunda clínica, a borromeana, seria continuista, que não se constitui como uma classificação identificada como clínica da conexão a qual estaria implicada pelo que ele chama de foraclusão generalizada. Não vamos entrar muito nisso nesse momento, é só para ter uma ideia do que é isso que ele chama de clínica borromeana. Em nossas próprias palavras, isso já é uma citação dele que está no livro Os Casos Raros, Inclassificáveis, da clínica psicanalítica, da conversação de Arcaxon, que é publicada aqui em português pela Biblioteca Frediana e página 171, ele diz a clínica borromeana é uma clínica do funcionamento, mais que uma clínica da falta. Quando ele está falando de funcionamento, ele está falando de funcionamento do gozo. Isso vai ficar mais claro quando for ver agora adiante um pouco de algumas citações de alguns milerianos. Então, eu selecionei dois pequenos trechos, muitos outros, enfim, mas que parecem representativos um pouco disso que se articula. Primeiro, é da Andréa Guerra, a clínica psicanalítica das soluções borromeanas, a partir de M. Joyce, esse é um artigo que está na revista do tempo psicanalítico, página 381, ela diz o seguinte, a topologia dos nós não se trata mais de falta e sim de furo. A falta implica uma ausência que se escreve em um lugar. Pode-se faltar, mas há sempre termos que venham ali se substituir. Daí a falta ser coerente com a ideia de combinatória e de permutação, de linearidade, de cadeia de significados e de metáfora. O furo, ao contrário, comporta o desaparecimento da ordem dos lugares e da ordem da combinatória. Uma outra que eu trago também é do Leonardo Gorostiza, clínica estrutural e clínica borromeana, que está no livro Todo Mundo Delira, pela escrita em 2010, página 133, e diz o seguinte, já não se trata nessa clínica borromeana das articulações e oposições entre significantes, nem das faltas a que sua ação induz, senão de continuidades e de arranjos possíveis para um tipo particular de funcionamento, o do gozo. Quer dizer, já não há mais faltas ou ausências, mas presenças de gozos e diversas modalidades de funcionamento, tantas quanto os seres falantes houver. Então, está posta uma ideia de que haveria um abandono da parte de Lacan da noção de estrutura, de substituição, de falta, pela noção de continuidade, de funcionamento do gozo. e acho que fica claro já que se trata de uma ideia de um gozo positivado, quando Lacan diz explicitamente que o gozo é uma instância negativa, uma instância que não serve para nada, mas também não vou entrar muito por aí. Então, vamos ver o que Lacan diz sobre o Nabor-Romeano, que dá para a gente pensar que seria o estatuto do Nabor-Romeano nas palavras de Lacan. Eu selecionei também dois pequenos trechos, o primeiro é do Seminário 23, aqui da versão oficial também, na página 142, ele diz o seguinte, está falando do Nabor-Romeano, basicamente, nesse contexto ele diz o seguinte, o homem, não Deus, é um composto trinitário, composto de quê? Do que chamaremos elemento. O que é um elemento? Um elemento é de uma parte o que faz um, dito de outro modo, o traçonário, e o que? Por fazer um, incita a substituição. A característica de um elemento é que instauramos a combinatória de elementos. Então, a gente está vendo uma leitura que diz que há uma primeira clínica da substituição, que a partir do Nabor-Romeano não há falta, do que o Lacan está dizendo parece que não é bem assim. E uma outra citação de Lacan que eu trago é de um texto de 77, ainda mais tardio, de uma exposição chamada Proposso Listerri, Intervenção de Jacques Lacan em Bruxelles, que está no Pato Lacan. E Lacan diz o seguinte, meus nós me servem por serem o que encontrei de mais próximo da categoria de estrutura. Enfim, poderia-se dizer que em Lacan a própria noção de estrutura se transforma ao longo do seu ensino. Certamente não é o mesmo dizer a ideia de uma estrutura a partir da topologia dos grafos, ou topologia das perfícies, ou dos matemas, mas, enfim, essa noção de estrutura que atravessa e que vai se transformando. e se de um lado a gente ouvir um pouco os milheiros, os milheirianos indicando uma ideia de que o nó não seria uma estrutura, ou que abandonaria, haveria uma ruptura, aqui a gente vê Lacan dizendo justamente que o nó é o que é de mais próximo da categoria de estrutura, ou seja, o que seria mais interessante, mais adequado para poder articular o que seria a estrutura do sujeito. Então, a despeito do que se verifica factualmente, supõe-se haver um consenso entre os analistas de que a topologia do não-borromeda inaugura o novo paradigma clínico consolidado por Lacan, ao mesmo tempo que se admite uma variedade de empregos e interpretações particulares. Em todo caso, parece ser inadmissível a ignorância, dispensando uma investigação acerca do que de fato foi desenvolvido por Lacan e o que estaria colocado no horizonte de sua busca pela fundamentação do campo do gozo através da topologia. Então, o emprego da topologia dos nós instaura um amplo campo de investigação qual deve necessariamente articular questões fundamentais da clínica que não se resumem à versão simplificada das relações entre real simbólico e imaginário. Me parece que a gente deve insistir na irredutibilidade da topologia é uma ferramenta classificatória, pois do contrário se recai em um emprego puramente imaginário do nó. A tentativa de aplicação de um recorte parcial da topologia no âmbito clínico com o propósito de diagnosticar psicopatologias, categorizar intervenções ou formalizar casos recai inevitavelmente em uma postura similar àquela dos prós freudianos com a adoção cega segundo a tópica, escolha que foi vastamente criticada por Lacan tendo optado por seguir no sentido contrário esse movimento. A adoção incauta do referencial teórico interior de Lacan geralmente apartado do conjunto do seu ensino reflete uma apropriação equivocada dos seus discípulos combinando em uma metapsicologia que retoma num certo sentido uma concepção freudiana de um indivíduo, uma concepção individualista. Parece que é um pouco disso que se trata nessas leituras que geralmente se propõe acerca do nobo-homeano dessa segunda clínica. Então, seguindo adiante, agora eu vou tentar apresentar um pouco alguns dos principais desenvolvimentos de Lacan dos anos 70. Então, talvez eu passe um pouco rapidamente por alguns deles, mas a ideia seria justamente dar mais um panorama para quem nos assiste aqui, talvez não conheça todo esse percurso. Então, a topologia dos nós introduzido por Lacan no início dos anos 70 e é incessantemente elaborada no período que se estende até seu falecimento, diferentemente de algumas de suas formalizações anteriores, que foram realizadas através de modelos, esquemas, grafos, e mesmo a topologia das superfícies, que foram, com algumas exceções, apresentadas já em sua forma acabada. Então, nesse extenso período, a topologia desenvolvida por Lacan, ela apresenta diversos aspectos, alguns aparentemente incompatíveis. Se apresenta como uma cadeia com a propriedade bruniana se desfazer caso se retire um de seus componentes, identificada com a cadeia significante. Sendo a cadeia borromeana, a mais simples cadeia, cuja propriedade bruniana não é trivial. Isso em 72, quando o primeiro momento que aparece é um nó borromeano para ele. Depois, constitui uma escrita que permite articular as dimensões do real, simbólico e imaginário, delimitar suas interseções, identificadas ao gozo fálico, gozo do outro, sentido ou juni sons e mais de gozer. A figura à esquerda que é da conferência terceira de Lacan de 74. Constitui também uma versão mais complexa dessa escrita que real, simbólico e imaginário são tomados como planos furados, fazendo aparecer assim a tríade da angústia, sintoma e inibição com referências e interseções entre os registros. Essa imagem da direita também é na conferência terceira de Lacan. Com isso, não vou me deter demais nisso, fazendo o tempo da apresentação, a ideia é mostrar um pouco o percurso de Lacan. Já no seminário 22, RSI ou RSI, Lacan apresenta uma cadeia bruniana composta por quatro registros, RSI mais um, tomados como nominação real, que seria angústia, nominação simbólica, o sintoma, ou nominação imaginária, inibição, de acordo com a sua posição na cadeia, compostas por dois pares opostos. É o nó à esquerda, e essa relação está escrita na figura abaixo. Outra forma de pensar a cadeia bruniana de quatro elos, por uma lógica, Lacan também apresenta isso já no seminário sobre Joyce, no sintoma. Então ele apresenta uma outra forma de pensar a cadeia bruniana de quatro elos por uma lógica temporal composta por dois tempos distintos. Primeiramente, com o lapso que produz um erro na constituição da cadeia, fazendo com que um dos elos se solte, em seguida com a suplência realizada por um novo elo, que seria essa cadeia direita. Bom, Lacan também trata o noborromeano como uma cadeia composta por toros. Isso é uma impropriedade em termos extremamente topológicos. os nós são curvas unidimensionais no espaço tridimensional. Mas, enfim, Lacan se dá essa certa liberdade. Então ele pensa o noborromeano como consistências históricas. Ele estende essa mesma ideia para outras cadeias brunianas, também de quatro a mais elos, que são articuladas em termos de sucessivos reviramentos. Isso nos seminários em sul de 76, 77, momento de concluir de 77, 78. Então essa imagem mostra o reviramento de um dos elos de uma cadeia borromeana tomada em sua consistência tórica envelopando os outros dois elos. É o simbólico, se não me engano, o caso que ele propõe. Trata-se de apenas uma das diversas operações de reviramentos históricos operadas por Lacan no seu seminário. E no seminário 26, a topologia e o tempo, então Lacan vai pensar que seria o noborromeano generalizado, primeiramente em termos de uma propriedade borromeana inédita, referida ao número de elos que precisam ser retirados para a cadeia se tornar borromeana. Essa imagem à esquerda seria uma cadeia de cinco elos que, ao se retirar dois elos, forma uma cadeia borromeana. Posteriormente, ainda, essa ideia de generalização vai convergir a partir de uma classificação milnoriana de cadeias. Isso quem trabalhou muito foi o Pé Ressorri. E é identificada uma cadeia específica, a qual é composta pela colocação e continuidade dos dois elos medianos de uma cadeia bruniana de quatro elos, que possui a propriedade de se desfazer por homotopia através de três auto-atravessementos do elo mediano. Homotopia seria justamente que um elo poderia atravessar a si mesmo, não ao outro, mas a si mesmo. desse modo, a CKD poderia se desfazer. Isso está colocado no Seminário 26 da Topologia do Tempo. Bom, então, vou falar um pouco do que constitui a minha proposta de investigação. Eu parto de uma hipótese que aposta na existência de uma única estrutura subjacente aos diversos desenvolvimentos topológicos ulteriores de Lacan, a qual só se evidencia, no entanto, por referência à topologia das superfícies dos anos 60. Então, quando eu digo que haveria uma estrutura subjacente aos diversos desenvolvimentos de Lacan, não quero dizer que ela esteve lá desde sempre numa perspectiva cronológica. Ela teria estado lá desde sempre, mas somente a partir do momento da enunciação dessa hipótese. Esse seria o sentido do efeito retroativo da cadeia significante. Não se trata, portanto, de um trabalho investigativo sobre a topologia de Lacan, tomando a partir de uma perspectiva conceitual, tampouco se trata de uma tentativa de aplicação, entre aspas, clínica de sua topologia, e sim de uma investigação que emprega a topologia como forma de articular problemas e conceitos do ensino de Lacan, em especial aos seus desenvolvimentos topológicos, fazendo uma aposta de que só se poderia encontrar a chave de sua derradeira topologia a partir de um equacionamento topológico. Não se trata de uma nova leitura de Lacan que remeteria a uma hermenêutica que visa se ele extrair um significado oculto ou verdadeiro, mas de uma nova forma de articulação de conceitos através do operador estrutural expulsado pelo próprio Lacan, o nobo-rumeano. Então, ao invés de propor uma topologia dos nós desvinculada do restante do seu ensino, propõe-se reestabelecer uma continuidade entre a topologia das superfícies e dos nós que permita ampliar o alcance das articulações instauradas pelo nobo-rumeano. Bom, então, os desenvolvimentos topológicos apresentados a seguir buscam uma apreensão do espaço no qual o nobo-rumeano viria a se escrever, configurando uma alternativa mais adequada do que a escrita planificada apresentada por Lacan. Propõe-se escrever o nobo-rumeano sobre uma superfície de gênero 3, superfície histórica mínima necessária para que o nó possa ser mergulhado, ou seja, para que não haja interseções entre os elos. Topologicamente se distingue entre mergulho e imersão, o primeiro para os procedimentos que não criam interseções e o segundo para os que criam, como, por exemplo, nos casos do crosscap e da garrafa de Klein, que só podem ser imersos no espaço tridimensional, mas não mergulhados. Então, na imagem eu apresento duas exposições a essa mesma estrutura do nobo-rumeano. À esquerda, uma esfera munida de três alças que é apresentada por Vaperrot no seu livro Estofa de 88 e à direita no toro triplo achatado. É a mesma estrutura, enfim, que a gente vai ver um pouco mais adiante, que se deforma ao homeomorfismo. Então, eu apresento aqui também o toro triplo bidimensional, que seria a superfície de gênero 3. Ele pode ser representado pelo diagrama plano de um polígono de 12 arestas, um dó decágono. A figura mostra a colagem do dó decágono formando o toro triplo. É uma forma de abordagem dentro da topologia combinatória. Então, vai-se pensar as estruturas topológicas, as superfícies, uma forma de recorte e colagem. Essa figura eu extraí do livro de Hilbert e Covossen, Geometry and Imagination, na página 301. Não sei se fica claro para quem se depara com isso num primeiro momento, mas então tem esse polígono, esse dó decágono e ele vai se fechando e constitui o toro triplo. Então, a partir disso, a gente pode pensar a escrita do nobo romeano no mapa bidimensional. Se mostra um suporte mínimo mais adequado para a escrita do nobo romeano do que o trisquel, o qual lá que identificou o tracionário. Essa abordagem do toro como superfície bidimensional sem furos, ela é indicada por Lacan no seu texto no atordito, quando ele afirma que o toro só tem o furo central ou circular para quem o olha como objeto, não para quem é seu sujeito. Somente a partir do mergulho do toro triplo bidimensional no espaço de três dimensões que surgem os furos centrais e periféricos do toro triplo, ainda que já estivessem dados pelas coordenadas simbólicas da superfície. A passagem da escrita planificada à incorporação do nó implica na mudança de perspectiva de uma concepção do nó como objeto dado no espaço tridimensional ao qual só há acesso à sua sombra ou representação, ou seja, como imersão a ser reconstituída para se chegar ao verdadeiro objeto, para uma hipótese do nó como fissura em uma estrutura constituída a partir da escrita bidimensional, ao qual objeto, ou seja, nó e escrita são inestricáveis. Ou então proponho uma escrita escrita proposta por Lacan em A Terceira na qual se vislumbram as relações entre real, simbólico e imaginário que se convencionou chamar de modalidade de gozo se escreve pela planificação do nó borromeano, ou seja, por sua projeção que se mostra problemática pois a variação da disposição tridimensional do nó afeta a escrita. Então, o estatuto dessa escrita jamais foi explicitado por Lacan carecendo de maior detalhamento, justamente por não ser algo evidente, dado que não é certo que se trate propriamente de um diagrama de Euler-Ven, que é a leitura que se emprega usualmente a ideia de que isso está achatado no plano como um diagrama de Euler-Ven. Isso é uma proposta alternativa a isso, basicamente. Então, o mergulho do nó borromeano para o triplo permitiria uma rearticulação dessa escrita, situando as dimensões do real, simbólico e imaginário nos furos centrais e concebendo as modalidades de gozo como um saldo do percurso funcional. Quando eu digo isso, lacanianamente entendido como uma trajetória topológica ao redor do objeto, formalizada como sujeito barrado com a função demanda, ou seja, como corte em torno dos registros tomados dois a dois. Respeitando nesse sentido a definição original de Lacan em que o gozo fálico estaria na interseção entre o simbólico e o real, o gozo do outro barrado na interseção entre o real e o imaginário, isso agora é articulado no tema de interseção, mas uma certa delimitação dos furos. Então, essa abordagem topológica privilegia uma leitura rigorosa em oposição a uma apreensão meramente geográfica do nó, permitida pela sua escrita planificada e empregada usualmente. Assim, desvincula certas propriedades topológicas e conceitos para propor novas articulações que modificam sua configuração original. Os três registros são separados de suas consistências para serem designados somente por furos de uma mesma consistência e a delimitação de suas relações, não mais realizada projetivamente, é reformulada em termos da ação de um corte ao contornar os furos dois a dois. Na verdade, estou falando em termos de mergulho do nó. A ideia de pensar isso parece uma escrita mesmo, mas é como se tivesse um marcador de caneta e escrevesse sobre a superfície da água, que isso fica boiando, porque essa superfície não é algo sólido, rígido, ela se deforma de diversas maneiras, mas também esse mergulho do nó, ele pode ser pensado como operando um corte na superfície. A ideia é que isso produza um corte, mas também seja suturado e essa sutura deixa a marca, deixa essa marca que fique então indicada. Então, vou prosseguir tentando delimitar um pouco essa ideia dos homeomorfismos dessa estrutura. Então, como exemplo mais conhecido na topologia de que um toro simples é homeomorfo a uma caneca, essa superfície de genus 3, tipo toro triplo, pode ser deformada em diferentes configurações. Uma esfera com três alças, uma superfície de loça com quatro pilares ou um tetros, que é essa superfície em formato de um tetraedro. Então, essas deformações nos interessam mais precisamente na medida em que é possível primeiro tomar o toro triplo como um tetros, essa forma de tetraedro, e achatá-lo de quatro maneiras distintas a fim de se obter um toro triplo. A imagem inferior à direita mostra como se dá essa deformação. Porque qual que é a ideia a partir disso? Que, na verdade, essa estrutura teria um quarto furo, um falso furo a mais, que seria de um lugar de exclusão interna. E, a partir daí, pensar o que seria o quarto registro, sem ter que ficar numa oposição entre a cadeia de três e a cadeia de quatro, como se essa lógica quaternária já estivesse colocada por essa estrutura do mergulho do Naubo-Romeano. Então, a apresentação do Naubo-Romeano mergulhado no toro triplo, indicada previamente, ela se mostra como apenas uma de quatro perspectivas possíveis nessa mesma estrutura, considerando as quatro maneiras de achatar esse tetros. O trajeto que delimita a interseção entre real e imaginário, que resultaria na produção do gozo do outro barrado, a partir de outra perspectiva, delimita os dois registros que excluem o simbólico e esse quarto registro, desse falso furo da sabore externa, que agora você vai para a parte interna, que eu mantenho a designação como sintoma com TH. O mesmo vale para a conjunção do simbólico com o imaginário e do simbólico com o real, que produzem o sentido, os sons e o gozo fálico, respectivamente. Mas também realizam a conjunção do real, o sintoma, para o primeiro par, e do imaginário, o sintoma, para o segundo. Então, essa estrutura permite articular a apresentação do nó aberto da conferência da terceira, em que figura a tria de angústia, sintoma e inibição, no seio do nó borromeano, articula ela com os desenvolvimentos realizados no seminário RSI, acerca da necessidade de um quarto ela ser acrescentado, formando pares opostos como nominação real, simbólica ou imaginária. Então, eu opto por manter a denominação do sintoma com TH notado pelo símbolo sigma, parece-se um E, para o quarto registro, e identifica as conjunções entre sintoma e real angústia, o sintoma e o simbólico ao sintoma e o sintoma ao imaginar a inibição. Então, ao ler as linhas da tabela, a vez que angústia seria correlata no sentido a inibição do gozo fálico e o sintoma do gozo do outro barrado. Há uma tensão entre esses pares de elementos. A inibição tomaria o lugar do gozo fálico, por exemplo, impedindo de se exercer outra forma de pensar essa questão, seria dizer que a produção de uma modalidade de gozo, digamos assim, implica na produção do seu par, por exemplo, de que o sintoma comportaria o gozo do outro barrado. Sempre a tensão de prover uma resposta definitiva para essas hipóteses aqui levantadas. Eu destaco o quanto essas articulações topológicas constituem um operador estrutural que permite realizar conjunções acerca de propostas de Lacan onde, em tal momento, só se podiam serviços de junções. essa escrita incide na articulação de conceitos de grande relevância para a psicanálise e exige uma revisão crítica de suas implicações clínicas. A estrutura do 3 mais 1, presente desde o esquema R de Lacan, lá nos anos 50, no qual a realidade do sujeito é fracluída, se revela no ser da topologia do novo romano mergulhado, com a possibilidade de colocar em jogo o quarto elemento em substituição aos três primeiros. Ou seja, mantém-se que é um quarto lugar fracluído, mas o que ocupa esse lugar é intercambiável na estrutura. A ênfase nessa ideia de substituição de falta que tivemos alguns autores tendo a entender que isso estaria excluído do novo romano. Então, a borda externa do toro triplo seria identificável a esse não lugar, ao falso furo, ou ainda ao um a mais, o que fica de fora. Embora a sua função possa ser assumida por qualquer um dos quatro furos que compõem a estrutura, conforme se explorou a sua combinatória, se trata, então, justamente dessa exclusão interna do lugar que resiste a ser delimitado. Então, eu pretendo apresentar um pouco a seguir o reviramento dessa estrutura. mas antes disso, então, antes de apresentar os movimentos realizados sobre o reviramento do toro triplo, eu retomo brevemente algumas elaborações de Lacan por selenho dos autóro que ele faz lá nos anos 60. Então, o Lacan propõe um trajeto do oito interior como estrutura da repetição significante que configura uma diferença irredutível de um elemento consigo mesmo. A contagem da repetição das demandas produz uma volta não contabilizada em torno do buraco central de um toro. Esse toro, depois, é pensado em relação a um toro complementar colocando em jogo a relação entre a demanda do sujeito neurótico com o desejo do grande outro. Ao escrever percurso tórico qualquer em um toro simples, o procedimento de decalcamento no toro complementar o transforma em seu inverso em termos de voltas em torno do furo central e periférico. Com a operação de reviramento, o percurso ou o nó tórico inverso pode ser obtido sem a necessidade de um toro complementar pois se efetua a partir de uma operação de inversão sobre si. Essa operação precisa levar em conta o tempo pois enquanto a inversão por decalcamento acontece como que por um espelhamento seja coexistente no espaço e simultâneo no tempo o reviramento para ele é necessário uma expansão temporal para passar ao avesso. Essa operação de reviramento não passou despercebida Lacan ele indicou justamente isso no seminário 13 também do objeto da psicanálise na lição de 23 de março de 66 ele diz o seguinte uma citação a topologia nos ensinará a colocar em função esse tipo de reviramento que é propriamente o que tentarei manifestar a vocês no nível que lhes mostrei como é viável como se vira uma luva ao nível da estrutura do toro pouco mais adiante ele diz a relação que lá tem o suporte de um desejo não pela demanda mas pela demanda repetida ou dupla demanda a ideia é que a estrutura do novo romeno mergulhado permitiria retomar o que estava em jogo para Lacan no início dos anos 60 acerca da dialética da frustração da relação entre demanda e desejo porém não mais opondo o sujeito e outro quando tem histórias complementares tem o toro do sujeito e o toro do outro não mais opondo então o sujeito e outro ou pressupondo essa complementaridade entre ambos mas a partir da emissão do sujeito no campo do outro um procedimento que é irreversível ou seja não se separa sujeito e o outro e grande outro tal ponto de extrema relevância também para a clínica porque permite articular a assertão de que o sujeito recebe do grande outro sua mensagem invertida é uma questão que está diretamente relacionada a uma concepção do inconsciente como avesso do discurso então dá para a gente pensar um pouco isso a partir dessas dessas estruturas na imagem no slide está o circuito das demandas ao redor do furo central do desejo na esquerda o toro do sujeito do outro do grande outro entrelaçados acima e essa operação de decalcamento de um percurso tórico tórico do toro do sujeito no toro do outro que tem essa inversão entre o furo central e periférico das voltas que dê em cada um deles bom então para ilustrar essa questão essa imagem ela mostra essa inversão entre os eixos central e periférico de um toro simples com um único furo estrutural operada pelo reviramento através de um furo no tecido do toro a imagem abaixo mostra os efeitos de inversão dessa mesma operação de reviramento quando você tem o mergulho de um nó de trevo essa imagem eu tirei do livro do matemático que eu acabei não colocando a referência aqui mas enfim é um nó de trevo que pode ser mergulhado num toro simples ao ser revirado ele tem é o mesmo nó o nó não muda mas ele tem uma disposição diferente então a questão que me deparei foi um pouco a seguinte seria possível realizar essa mesma operação de reviramento do toro triplo quais seriam os efeitos sobre o mergulho do nó borromeano então por exemplo seguiu o resultado desse procedimento de reviramento do toro triplo no qual está mergulhado o nó borromeano o reviramento operado através de um furo realiza uma inversão dos eixos centrais e periféricos do multitoro com reviramento efetuado a partir do toro triplo eu obtive a princípio dois resultados que pareciam diferentes dessa mesma operação são as figuras da esquerda e do centro na verdade esses dois aparentemente distintos mergulhos são de fato o mesmo porém em diferentes disposições é possível a partir de uma deformação do homeomorfismo dessa estrutura passar de um ao outro são o mesmo mergulho faça é possível passar por deformações contínuas da superfície o problema de saber qual dessas disposições seria mais simples permanece aberto pois necessitaria de critérios precisos para poder definir uma classificação das diferentes disposições de um mesmo mergulho há ainda uma outra disposição dessa figura direita desse mesmo mergulho que conserva maior simetria em relação ao número de elos que atravessa cada furo incluindo a borda externa em contrapartida um dos elos apresenta um papel diferencial em relação aos demais nesse caso aqui seria esse elo verde vocês vão ver que ele atravessa os três furos internos e também a borda externa mas na verdade nesse caso é o verde mas eles são intercambiáveis então poderia ser o vermelho mas daí o vermelho assumiria digamos o verde assumiria uma posição igual do vermelho mas poderiam trocar as outras duas disposições as duas primeiras elas apresentam uma relação simétrica entre os elos enquanto um dos furos joga um papel diferencial de todo modo parece haver uma simetria que persiste seja se colocando ou na relação entre os elos ou na relação dos elos aos furos então optando por uma disposição que conserve a simetria entre os elos um dos furos é colocado em jogo de forma dissimétrica ou assimétrica o qual seria identificado ao sintoma um TH fazendo com que se inscreva como RSI real simbólico mais sintoma como esse mais um sendo os três primeiros equivalentes não sintoma a maneira como o sintoma com o TH então é abordado por Lacan parece que apresenta um pouco essa mesma duplicidade no primeiro momento ele é equivalente às outras dimensões ou seja quando a gente viu lá no seminário RSI ele aparece como nominação mas ele já está dado desde o começo mas depois posteriormente já no seminário 23 ele é situado em uma relação de não equivalência ele aparece no momento posterior então em Lacan parece que esse quarto registro ele tem também essa ambivalência essa duplicidade equivalente e não equivalente em relação aos demais então seguindo adiante a gente viu como o reviramento pode ser realizado por uma via substancialista através de um furo na superfície é um procedimento que cria uma descontinuidade a qual é em seguida reparada por uma sutura há outras formas de realizar o reviramento a partir de uma abordagem estritamente topológica insubstancialista através de deformações contínuas da superfície mas essas deformações contínuas que me refiro aqui são diferentes daquele da deformação por de homeomorfismo aqui há um alto atravessamento da superfície então essa forma de reviramento de uma superfície multitórica realizada através de deformações por autointerseções que são permitidas pela imersão do toro bidimensional no espaço tridimensional sendo portanto feito por continuidade através de sucessivas torções mas que respeitam os limites da estrutura original ou seja que se realizam sem causar uma ruptura ou descontinuidade eu encontrei ao menos duas formas conhecidas de realizar o reviramento por homotopia regular do toro um deles propôs por Phillips o outro por Sherita nesse reviramento operado por Phillips ocorre a inversão entre os eixos centrais e periféricos o resultado sendo homólogo ao reviramento operado através de um furo que foi o que a gente acabou de ver um pouco antes então nesse procedimento primeiramente se faz uma esfera que seja maior que a parte propriamente tórica para que posteriormente possa por alto atravessamento fazer passar a parte tórica para o seu interior e então puxá-la para o exterior efetivando o reviramento que causa a inversão dos eixos central e periférico do toro já no procedimento do Sherita é feito um movimento que passa por uma dupla garrafa de Klein de forma que não ocorre inversão entre os eixos do toro porém considerando o não mergulhado resulta na obtenção de sua imagem especular então o reviramento por homotopia ele permite passar de um mergulho a seu avesso uma passagem que é intransponível apenas por deformação da superfície mergulhada no espaço tridimensional bom essas formas de reviramento por homotopia regular elas permitem também a composição de um grupo de Klein das transformações do mergulho do não então o grupo de Klein para quem não conhece é um grupo de transformações composto por duas operações distintas ambas involutivas ou seja que atuam em ambas as direções e que se repetidas elas se anulam mas além dessas duas mais uma operação que é na verdade o produto dessas duas primeiras Lacan ele se utilizou de um semigrupo de Klein para articular o ato analítico no SEM 1415 então a imagem apresentada ela mostra os quatro resultados possíveis dos mergulhos o eixo horizontal consta a inversão em imagem especular pelo modo de reviramento proposto por Sherita o eixo vertical parece o reviramento ao avesso a maneira de Phillips e esses quatro mergulhos obtidos pela combinação dessas operações eles podem também ser obtidos pelas quatro formas de colar o mapa bidimensional que apresentamos anteriormente conforme a escolha dos eixos centrais periféricos e da face interior e exterior ele mostra aquele do decágono se ele foi feito para um lado e com uma escolha de eixos periféricos vai dar um desses mergulhos então digamos essa combinatória vai produzir esses quatro eu sei que já está dando o tempo da apresentação eu tenho acho que mais esse mesmo tópico só já encerro a apresentação bom então é um último problema também que me surgiu no decorrer da investigação acerca das propriedades do mergulho do noborromeano me deparei com um distinto mergulho dessa cadeia que eu decidi por nomeá-lo de mergulho herético do noborromeano em posição que seria o mergulho canônico que é esse que eu vim pregando até esse momento que a gente trabalhou até então esse mergulho ele pode ser facilmente obtido ao se inscrever cada um dos elos do noborromeano em uma das alças do toro triplo a condição das últimas estarem entrelaçadas como o noborromeano a imagem mostra a obtenção desse mergulho a partir das alças entrelaçadas e os voltando a uma disposição que elas estejam separadas umas das outras então esse mergulho herético é interessante porque ele é mais simples de um conjunto na verdade composto por infinitos mergulhos distintos do noborromeano que são caracterizados por terem apenas uma curva por alça ou uma curva atravessando cada furo nos casos dos mergulhos que correspondem a seu avesso por reviramento eu pude também obter o resultado do reviramento dessa estrutura eu acabei não incluindo aqui acho que não teremos tempo de ver mas enfim assim há um número virtualmente infinito de variações desse mergulho herético de seu avesso por reviramento em ambas as orientações compostas por um número qualquer de voltas excedentes de cada um dos elos em torno de um dos eixos do multidoro a questão que o mergulho canônico ele é de certa forma intricado que você não consegue ter uma variação dele com esse com esse mergulho por cada elo ocupar apenas uma das alças ele consegue dar várias voltas em torno dela sem que altere o nó o nó em si permanece o mesmo mas ele permite essas infinitas variações então esse mergulho herético ele permitiria articular topologicamente a problemática referente ao lado feminino das fórmulas da sexuação de Lacan me parece uma hipótese ao dizer que uma mulher é um sintoma para o homem mas que o homem seria algo como uma devastação para uma mulher o Lacan estaria realizando uma sobreposição de duas dissimetrias distintas a do sintoma como revelação desse quarto furo que faz surgir uma dissimetria no mergulho do nó canônico e da posição feminina que se mostra dissimétrica tanto em relação à posição masculina daí entendido como mergulho canônico quanto em relação a si mesma como essa série de mergulhos heréticos por isso risco a dizer que enquanto o sujeito na posição masculina tem um sintoma como furo do recalque irredutível uma mulher seria um sintoma para o homem como enigma homólogo por sua dissimetria então a ideia é poder pensar em termos dessa dissimetria que Lacan também abordou no seminário 23 como sintoma e vai dizer que quando não há equivalência a relação sexual e daí ser o sintoma se não me falha a memória agora também não estou seguindo a citação aqui então para encerrar algumas considerações finais essa estrutura topológica do mergulho do nó borromeano ele permitiria articular uma série de teses apresentadas por Lacan que são aparentemente no primeiro momento contraditórias entre si do nó como escrita e como consistência tórica que se resolve pelo mergulho do nó borromeano que é uma escrita mas mergulhada num toro triplo indicando a possibilidade de uma escrita não projetiva que articula a topologia dos nós com a casa das superfícies também como uma estrutura trinitária e quaternária ou tetraédrica enfim articulada pela deformação homeomórfica do toro triplo em tétrox mostrando que é uma lógica quaternária inerente à topologia do nó borromeano quando mergulhado então não haveria que se optar que se escolher entre trabalho enfim uma escolha pelo nó borromeano em sua versão mais simples e o nó com o quarto elo em termos de efetividade ou o que quer que seja isso já estaria colocado para a estrutura também do ternário angústio assentou uma inibição enquanto no primeiro momento articulados no interior do nó borromeano pelas interseções de RSI e no segundo momento como quarto elo tomado como nominação real simbólica imaginária de acordo com o posicionamento na cadeia cuja resolução indica sua coexistência no plano da articulação entre registros como o avesso de cada um dos outros modos de gozo que só se mostra pela inclusão de um quarto registro que seria essa borda externa ou esse falso furo substituindo um dos três primeiros também da problemática do espelho entre o especular e o não especular pensado pelo efeito do mergulho ou imersão na estrutura quando a estrutura está mergulhada em três dimensões não é permitido passar de um mergulho ao seu avesso por exemplo quando está imersa é como se fosse o que a gente viu o toro triplo bidimensional e também como uma estrutura que apresenta relações simétricas e dissimétricas questão que é evidenciada pelo efeito de reviramento do toro triplo sobre o mergulho do nó mas também com o mergulho que eu chamo de herético do nó borromeano então assim essa estrutura ela evidencia a confluência de problemáticas referentes à estrutura do sujeito desenvolvidas em diferentes períodos do ensino de Lacan o que justifica o emprego dessa proposta com isso busca abranger o alcance da opção metodológica pela topologia como forma de investigação psicanalítica contrapondo a impossível apreensão estática do sujeito uma estrutura dinâmica que se articula em termos de posição mais do que buscar uma validação dos desenvolvimentos topológicos realizados para o escopo da psicanálise lacaniana essa exposição visa redobrar a aposta de Lacan de que o novo romeno poderia constituir uma via de investigação e articulação conceitual crucial para a psicanálise sem recair em um emprego metapsicológico está se instigando a retomada das investigações topológicas esboçadas por Lacan e sua última empreitada bom o que eu tinha para apresentar para vocês hoje é isso agora a gente pode conversar um pouco ver os comentários as questões agradeço a todos que nos assistem Pedro a gente a gente é que agradece super denso eu acho que é um trabalho para a gente estudar para a gente estudar porque super denso bom e acho bastante relevante você situa a topologia em seu lugar que parece mais digno e funcional agora queria te fazer uma pergunta para começar porque eu acho que a gente tem um delay e ainda no YouTube e ainda não não chegamos lá bom essa a articulação da topologia das superfícies e dos nós como você colocou ela não supera o paradigma estrutural mas bom ela acabou servindo ao seu rechaço o rechaço do paradigma estrutural como você bem menciona aí no milerismo qual é a consequência clínica ao seu ver desse rechaço do paradigma estrutural primeiro agradeço pela questão eu acho que em termos gerais seria justamente da do rechaço do que seria a subversão da proposta lacaniana em prol de adotar então uma concepção individualista de entender enfim essa concepção de um sujeito reduzido ao indivíduo as suas pulsões e acho que isso em muitos sentidos também ela inviabiliza a própria intervenção na clínica porque enfim se não há o significante se não há falta se não há a substituição se não há um lugar digamos para se ancorar isso na bateria significante no grande outro me faz pensar qual qual o lugar do analista que enfim que poder intervir numa clínica com essa concepção então me parece que há o lugar o lugar talvez de um quantificador porque estou de total acordo com você porque parece que a clínica ficaria reduzida a uma economia de gozo então o analista é aquele que aponta muito gozo pouco gozo excesso é uma redução e empobrecimento me parece estou totalmente de acordo com você sim sim não sei se eu só conseguiria levar essa ideia um pouco mais adiante mas acho que como você indicou é como se isso desse um equacionamento imaginário num certo sentido dessa quantificação desse muito gozo desse pouco gozo enfim quanto isso talvez não inviabilize uma intervenção que não seja no sentido adaptacionista então você tem muito gozo vamos baixar um pouco isso enfim parece que vai um pouco nesse sentido ou então algo até no sentido também de fala-se muito nessa linha de trabalho da psicanálise lacaniana mileriana uma identificação dos sintomas então tá esse é o esse é o seu gozo então não há o que fazer com isso talvez algo no sentido de uma resignação também num certo sentido me parece claro eu apelei aqui para um reducionismo mas mais no sentido de mostrar o que me parece ser um empobrecimento sim concordo plenamente das possibilidades clínicas nós já temos uma pergunta aqui no no youtube vocês copiam para o pedro ou eu posso ler para você pedro o que você prefere como você prefere pode ler se ficar mais fácil é do luiz boto ele pergunta o seguinte pedro não ficou clara para mim a diferença entre imersão e mergulho que pareceu tão fundamental na sua apresentação então se você puder esclarecer sim claro uma excelente questão o mergulho é uma forma de inscrição onde não há interseção então seria uma forma de situar algo em determinado espaço em que isso de fato mantém as suas propriedades originais esse é o mergulho eu cheguei a dar no começo da minha exposição um exemplo por exemplo o crosscap e a garrafa de Klein são superfícies que elas só existem em quatro dimensões assim no espaço tridimensional se a gente trazer elas para cá elas só podem existir enquanto imersas ou seja com auto interseções se você pensar a estrutura topológica em si prevê que não hajam essas interseções por isso diz que elas estão imersas isso acho que é o primeiro ponto então assim o nobo romeano ele pode ser mergulhado no toro triplo não numa superficie histórica com número menor de furos ou de um gênero menor isso também pode ser pensado em termos de grafos por exemplo existem grafos que são planares que você consegue escrever no plano agora existem outros grafos que para serem mergulhados de uma forma apropriada precisam de outras superfícies mais complexas por exemplo um grafo que é bastante conhecido um problema das três casas da estação de água luz energia que você tem que levar água luz energia para as três casas sem que se cruzem digamos as linhas que levam esse é um grafo que ele no plano é impossível ou mesmo na esfera a esfera na verdade é equivalente ao plano mas ele é possível de se escrever numa superfície histórica então ele pode ser mergulhado no superfície histórico quanto no plano ou na esfera ele teria que ser imerso teria essa alta interseção agora uma outra questão também importante em relação a uma exposição que é o seguinte não falando em termos de mergulho e imersão não mais em relação ao nobo romeano no toro mas desse próprio dessa superfície histórica mesmo enquanto mergulhada no espaço tridimensional você consegue fazer algumas deformações que são dessa categoria de homeomorfismo do tetros da esfera munida de três alças da superfície de Lawson por exemplo mas você não consegue fazer esse essa passagem para o avesso essa passagem pelo avesso ao menos feita de forma por uma utopia de caminhos uma utopia regular ela prevê que essa superfície esteja imersa no espaço tridimensional por quê? justamente porque ela se auto-atravessa se é auto-atravessamento está falando de imersão não de mergulho não sei se se fica mais claro colocando dessa forma mas agradeço a questão uma ótima questão mesmo e o conceito importante da topologia vamos ver se chega mais a uma Pedro está sem som você está sem áudio ah sim estou aguardando aqui para ver se estou ouvindo ah tá pensei que você estivesse falando alguma coisa vamos esperar um pouquinho bom de qualquer maneira se você puder disponibilizar seu e-mail né para alguma questão tardia né sim claro coloque à disposição bebe pedrohenriqueafonso arroba yahoo.com.br se alguém puder escrever mais fácil obrigado Flávio sempre bom poder ter trocas ter interlocuções a ideia justamente é essa de poder trazer essa essa proposta e receber também o que isso causa né seja as dúvidas comentários críticas né foi acho importante dizer também de alguma forma está colocado na minha apresentação mas que é uma né uma hipótese uma possibilidade de uma forma possível de abordar essa topologia de Lacan principalmente essa última topologia significa que seja única que seja mais verdadeira enfim acho que me parece do que eu encontrei que eu achei mais interessante justamente por poder articular de uma forma que me parece intrínseca ao que Lacan propõe seus conceitos suas problemáticas mas certamente uma série de outras propostas também muito interessantes né que enfim também vale a pena ser se conhecer eu acho que até hoje né muito do que o próprio Lacan fez principalmente com a ajuda do Sorri ainda é muito desconhecido de grande maioria dos psicanalistas né se trata também de uma topologia bastante complexa que envolve né enfim classificação minoriana uma série de propriedades né eu acho que isso acaba favorecendo do outro lado uma leitura mais mais fácil mais rasa da topologia né tem algo também que me parece interessante o fato de né que o seminário sobre o sintoma tenha sido o único né editado oficialmente publicado né enfim desses últimos seminários de Lacan né justamente esse que aparece Joyce que tem essa essa precisa de ser um caso clínico supostamente né então acho que muito do que se conhece desenvolve acerca do Nador Romano fica detido a isso né isso em certo sentido acaba favorecendo uma concepção por vezes talvez mais metapsicológica mais individualista né do que poderia ser né essa última topologia do Lacan do Nador Romano sim que é muito frequente ser tratada a topologia como modelo né uma forma de dizer né e você aí traz essa essa ideia de Lacan de que eu anotei aqui inclusive né de que a topologia é uma exigência da estrutura então bom se você admite né o paradigma estruturalista você se você admite a estrutura a estrutura da linguagem você bom aí seria necessariamente né você cai na topologia sim essa essa questão da estrutura é de fato muito interessante né eu acabei de de escrever um artigo inclusive em colaboração com o meu orientador que deve ser publicado pela revista Leuteria no mês que vem sobre a estrutura e topologia em Lacan né uma das questões que eu que eu abordo que eu acho muito interessante que pra mim ainda assim muito complexa né restaria pensar mais sobre ela não sei se se eu dei conta de fazer até o momento esgota creio que não mas por exemplo essa ideia de que haveria um um certo abandono da essa noção de estrutura né da parte de Lacan ela está presente num trabalho por exemplo do Jean-Claude Milner que enfim um trabalho muito conhecido amplamente divulgado né obra clara tem alguns outros principalmente obra clara que ele tem essa ele apresenta essa digamos assim o primeiro classicismo do Lacan que seria estruturalista o segundo que seria né hiper na verdade ele fala hiper burbaquista né que seria de uma concepção né de literalização não dedutiva que ele pega do burbaque e vai mais além e que por fim com o novo romeano né isso isso cai né que o novo romeano ele é redutível a qualquer pensamento em termos de estrutura e tudo mais e é uma discussão muito interessante porque eu acho que há de fato um certo engano na forma como como o Mühler traz mas ao mesmo tempo há algo de muito complexo nisso porque se a gente vê o Lacan de fato ele se subscreveu um pouco essa essa ideia burbaquista né dos fundamentos de reduzir né enfim a ideia de estrutura a uma axiomática né da teoria dos conjuntos isso que o novo romeano tem um momento que ele diz isso agora eu não tenho em mãos a citação mas ele diz que 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 de fato não dá pra que com o nó talvez um um não dê pra se pensar pela teoria dos conjuntos né enfim talvez o nó de fato né seja irredutível essa essa axiomatização essa algebrização o que eu eu acho que 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 faz muito sentido e não somente numa acepção mais histórica poderia se dizer ah tá mas o Lacan dizia isso no momento em que a topologia dos nós ainda né enfim ainda é uma área recente no campo das matemáticas a topologia mesmo e que hoje se avançou muito hoje você tem muito mais né formas de de classificar né de algebrizar enfim os nós mas eu creio que que há algo não sei se eu digo necessariamente da topologia em si né mas dessa topologia que interessa a psicanálise no sentido de poder articular a estrutura que acredito que talvez não seja de fato reduzir redutível né a uma axiomática enfim mas são enfim questões de extrema complexidade que enfim até para a gente conversar um pouco sobre isso né mas que certamente não se esgota com essas breves considerações que eu faço mas você está sugerindo que Milné declara isso na obra clara né de que Lacan acaba abandonando a noção estrutura talvez por conta dessa dessa confusão entre a articulação com a teoria dos conjuntos e depois com a teoria de nós em parte sim ele não usa exatamente esse mesmo argumento que eu menciono aqui agora essa citação de Lacan ele traz uma que Lacan ele fala no seminário RSI ele diz que o nó a natureza tem um horror ao nó ele diz ele toma isso como remetendo a um lojion a um enfim uma afirmação que seria anti galileana nesse sentido de contra essa ideia de de formalização mesmo então ele vai um pouco nesse sentido mas que tem a ver né porque ele trabalha também no enfim na obra dele surge essa questão de Burbach e tudo mais né então assim tem a ver com com essas questões mas acho que o argumento dele não é exatamente esse eu acho que o que se perde no argumento dele é que parece que da forma como ele estrutura o argumento essa ideia de um primeiro classicismo de um segundo classicismo quando chega no novo romeno isso meio que coloca né assim não há mais lugar para a estrutura porque eu tentei mostrar pelo menos que parece que que tá né colocado pelo próprio Lacan que que não é bem assim que que o nó deve ser pensado né como uma estrutura mas talvez o estatuto dessa estrutura que tem que ser repensado talvez não mais né como enfim dependendo necessariamente né se fundando para essa exomática conjuntista por exemplo só para ir um pouco além tem um texto do Deleuze de 72 se não me engano que ele fala é algo sobre estruturalismo é um texto sobre estruturalismo não lembro exatamente agora o título mas ele coloca que que a ideia de estrutura a noção de estrutura seria irredutível a a axiomática seria incompatível porque em termos de axiomática você tem fundamentos em termos de estrutura você tem justamente essa relação de covariância né de que não há nada de um de um fundamento né para além ou para quem da estrutura que não se inscreva nela isso tá é colocado por Deleuze nesse nesse artigo e me parece que Lacan num certo sentido talvez enfim a noção de estrutura que daria pra gente né articular ou pensar como aburrumeando iria talvez um pouco por aí isso é uma hipótese eu vi que chegaram algumas perguntas mas eu acabei perdendo aqui não sei se aparece no chat acho que eu consegui ver aqui agora duas perguntas aqui posso ler se vocês quiserem né que é da Mariana Anconi né pedindo se você poderia falar um pouco mais sobre o cuidado com o emprego imaginário do nó né e eu tenho um comentário do Luiz Boto também seu trabalho só deixa claro como estudamos topologia e me incluo aqui como que vai a Wikipedia e aí eu queria né eu acho que essas duas questões estão relacionadas né Pedro e aí eu queria aproveitar e te parabenizar pela coragem porque eu acho que realmente esse ponto né essa questão da topologia eu vejo muita resistência mesmo até pela complexidade e eu acho que você teve né coragem de encarar isso e achei muito importante isso que você falou né que mesmo com essa resistência que alguns né que nós analistas temos em relação a topologia né a gente trabalha com isso né então cabe a nós assim né eu acho que tentar mergulhar né emergir sei lá nesse nesse tema né eu acho que você trouxe pra gente aí como que isso né pode estar articulado e como que isso né desde o início da obra do Lacan de alguma forma né ele foi lógico né acho que tornando a coisa cada vez mais complexa mas enfim acho que essas duas questões aí acho que tem a ver um pouco com isso né essa resistência aí que a gente percebe mesmo desse tema obrigado Kelly tô muito pertinente com os comentários e também as perguntas né da Mariane e o comentário do Luiz que de fato estão um pouco na mesma linha né sobre esse cuidado com o emprego imaginário do Lacan acho que tem a ver um eu posso acho que há um há algo assim de um de um de um de um ímpeto talvez né num primeiro momento de tomar isso de tomar seja os esquemas seja a topologia dos nós as superfícies né como como algo a ser aplicado né num certo imediatismo né eu acho que a topologia do 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 nome em especial isso o próprio Alfredo menciona um artigo dele agora não lembro exatamente que porque pelo menos esse capítulo do 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 Joyce né que é o mais destacado ele serve muito bem uma certa metapsicologia né essa ideia de que né há um indivíduo e há né os seus modos de gozo e seu não não propriamente lá mas enfim há uma leitura que você pode depender disso né então acho que a ideia desse desse cuidado no emprego imaginário do nome é um pouco nesse sentido que dá pra gente usar isso como como algo né como ferramenta diagnóstica como uma forma de tentar adaptar ou enquadrar imaginariamente o que a gente né supõe enfim que estaria colocado por uma forma por um discurso por algo que que o analisente apresenta né não sei se fica muito claro mas acho que é um pouco de fato isso né talvez não não se apressar com isso né não tomar conclusões precipitadas e tentar a toda a toda força fazer encaixar né isso que está colocado né por Lacan ou por enfim algum outro psicanalista no que se vê né naquele close assim né minha proposta foi um pouco talvez nesse sentido de férias de grande parte né dessas aplicações clínicas né do 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 na borrada no próprio articulado ao caso enfim não não que enfim esse exercício também não não seja algo válido no certo sentido mas pelo menos o que eu quis tentar né mostrar o que me pareceu né enfim mais coerente com o ensino de Lacan seria talvez antes de dar esse passo tentar entender o que de fato está em jogo para Lacan né nesse percurso que ele faz então acho que a partir daí algumas né os problemas assim vão vão se rearticulando né e certamente tem um peso determinante né para a clínica mas talvez não diretamente né nesse modo de 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 classificação de ordenação de diagnóstico como muitas vezes a gente vê assim em alguns artigos se responde satisfatoriamente o que me ocorre agora nesse momento mais alguma questão gente bom acho que a gente já pode ficar por aqui né são nove e meia né Pedro eu te agradeço muito assim super rico denso e instigante teu trabalho você vai você tem ele publicado ou é esse mesmo que você vai publicar na revista Oi Flávio primeiro eu que agradeço agradeço a você pela oportunidade a todos aqui da Apolo Brasília e também os que nos assistem né prazer poder compartilhar um pouco do trabalho então na verdade é um trabalho que eu fui desenvolvendo já há muitos anos uma parte foi publica em 2016 no livro que eu titulei Contribuições da Topologia Lacaniana desmudei muito né de 2016 adiante eu diria que grande parte dele tá na dissertação de mestrado eu fiz na Unicamp na filosofia que é o titulado revirar do avesso agora eu não lembro o subtítulo parece que foi há muito tempo mas foi terminando que foi no passado mas ele foi tentar digamos a investigação mais mais completa os desenvolvimentos estão lá e de forma agora sintetizada que eu tomei que seria esse último capítulo da minha dissertação que eu transformei no artigo que a ideia agora é sair pela revista da Pola aqui do Brasil tá ótimo ok Pedro muito obrigado seja bem-vindo e pode aparecer outras vezes aqui pra dar esses nós na cabeça da gente obrigado com certeza vai se falando vamos marcar retornos e reverberações dessas propostas tá bom um abraço pra vocês e boa noite boa noite gente obrigada Pedro até a próxima boa noite a todas e todos tchau tchau tchau